Fala, meu anjo. Fala. Se você, se você, se você, se você me falar das presas, vai ter um presente também. Ah, é? Presa. Quantos aninhos você tem? Quantos? Cinco. Cinco aninhos? É. Qual é a escola que você estuda? Olha aqui, menino. Você. O gato, meu gato. Conceição Jussara e Andréia. Não é Jussara e Andréia. É Tânia e Viviane. Tânia e Viviane. Cadê meu gatão? Aqui. Cadê meu pequenininho gotoso? Pequenininho. Cinco aninhos, meu gotoso. Aqui. No estúdio do papai. Estúdio Girardi, que vai ser do meu filho Yuri. Aqui. Maravilhoso. Aqui. Vai prosseguir a profissão do papai. Estúdio. Produtor musical. Vai ser um produtor de Jesus. Vai ser um pregador no soldadinho de Cristo. Aqui, 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 aqui. Ô papai. Se você for falar da surpresa, e aí eu vou ter uma surpresa pra você, pai. Como é que era? Não entendi. Se você for falar da surpresa, eu vou ter uma surpresa também pra você. Por quê? Você vai ter uma surpresa pra mim também? É, deixa eu ver. Então a surpresa é o seguinte. Nós vamos pra praia. Caramba, vai não falar pra ninguém. Qual que é a sua surpresa? Fala aí. Tá. Fala. Tá, então, tem que dar a câmera pra eu falar. Mas não põe a mãozinha, não. Não põe a mãozinha. Ah, pai, que chato. Fala. Eu quero... Você não me deixa. Sabe o que é? Hum. É, a gente vê, se a gente vai no shopping, sabe comprar? Hum. E um carro super da hora. É? Deixa eu lá. Não aponta não, que você vai encher de bafo aqui, Yuri. Aponta, papai. Filma, papai. É aqui? Hã? É aqui? Não aperta, não. Mas que eu filmo. Meu bebezinho gostoso, Yuri. Meu bebezinho. Eu te amo. Emo. Papai te ama.